Segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, a China manda um recado para os Estados Unidos Mas não é aquele recado de Natal não, não é aquele recadinho de amizade não pessoal É um recado aí um tanto quanto, é aquela linha vermelha A China já falou várias vezes para os Estados Unidos que Taiwan é uma linha vermelha Que os Estados Unidos não devem se envolver, não devem se intrometer ali em Taiwan Todo mundo sabe que a China não considera Taiwan como um país independente Considera parte do seu território, território rebelde Que ali em Taiwan, segundo a China, há forças separatistas Mas, mais uma vez, os Estados Unidos, vamos assim dizer, cruzaram essa linha A mesma coisa que o seguinte, você tem um amigo que tem um outro amigo Que esse outro amigo é inimigo seu, você tem uma inimizade com ele Aí você fala assim, ô fulano, por que você está falando com esse terceiro aí? Porque ele é meu inimigo, você não deve falar com ele Mas ele está falando com outro amigo dele, tá? Enfim, vamos ver o que aconteceu, segunda-feira, notícia fresquinha aqui para você Deixa aqui o seu araft, deixa o seu gostei Araft significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda É de graça, não dói, é meio segundo Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto Me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante São sempre três, às vezes, ontem e domingo foram quatro vídeos, hein? Será que vai virar rotina? Meu Deus do céu, dá muito trabalho Bom, ative aqui as notificações também para você receber todos os vídeos E se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense Primeiro link aqui na descrição, estão todas as informações Tudo o que você precisa saber Tem aqui o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva O arqueólogo, teólogo, pastor Fez um depoimento muito bacana, tá certo? Também três e-books gratuitos no meu site EstudoHebraico.com, perfeito? Bom, o que aconteceu, pessoal? A China disse, mandou uma mensagem para os Estados Unidos Não se intrometa em Taiwan, Estados Unidos Por quê? A Nancy Pelosi, ela é a ex-presidente da Câmara dos Representantes em Washington Conversou por telefone com o presidente de Taiwan O Lai, que ele estava ali em visita ao Havaí Então, olha só o que disse a China para os Estados Unidos Pedimos veementemente aos Estados Unidos que deixem de se intrometer em Taiwan E de interferir nos assuntos internos da China Eles consideram Taiwan como um assunto interno deles E que deixem de apoiar e estimular as forças separatistas independentes de Taiwan Diz aí o porta-voz da China A esse recado aí Nada amistoso aos Estados Unidos da América, pessoal Olha só, eu me lembro muito bem Eu cheguei em Portugal em 2022 Eu sempre falo isso Gravei do aeroporto Ali de Lisboa Como que é o nome do aeroporto? Ah, esqueci o nome Eu sei que eu cheguei Eu pousei em Lisboa Abri a internet E estava uma treta toda Agosto de 2022 Pode pesquisar A Nancy Pelosi estava ali Na iminência de ir Visitar ali em Taiwan Essa mesma Nancy Pelosi Ela era a presidente da Câmara dos Representantes de Washington E aí estava aquela coisa toda E eu me lembro que depois dos dias seguintes Acabou se confirmando A China ficou furiosa com os Estados Unidos E disse o seguinte Olha, é a linha vermelha Taiwan é a linha vermelha Que vocês não podem cruzar Os Estados Unidos Olha, estamos aqui Então isso aqui é uma questão nossa Nós vamos resolver Esse é o nosso quintal Tá? Então Só que Taiwan fala o seguinte Não Não, aqui nós somos independentes E aí O que que os Estados Unidos e Taiwan Conversaram ali Sobre justamente A ameaça da China Contra Taiwan Certo? A conversa telefônica Durou ali Cerca de 20 minutos Foi amistosa e calorosa E segundo ela Foi entre dois amigos De longa data Certo? A China Diz que Taiwan Faz parte do seu território E não considera Qualquer reconhecimento De Taiwan Como um estado soberano Olha só o que disse A China ainda A questão de Taiwan Está no centro Dos principais interesses Da China E constitui E constitui A primeira linha vermelha Que não pode Pode ser ultrapassada Nas relações entre China E Estados Unidos Da América E o presidente Taiwan Está em território americano Ali no Hawaii Ali no Havaí No caso Ele se reuniu ali Com membros do congresso americano E depois ele vai Visitar uma outra Algumas outras ilhas ali Enfim Então é Ele está nos Estados Unidos Está buscando aí Essa parceria ali Contra os chineses E os chineses falaram Não Vocês não podem Se interferir Aquela coisa toda A gente já viu Vários 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 eventos Da marinha chinesa Da força aérea chinesa Se aproximando ali De Taiwan Taiwan Mobilizando ali Os seus caças Contra os chineses E aí É uma questão Engraçada Até curiosa Na verdade A China É gigantesca Pessoal A China É gigantesca Mas gigantesca Gigantesca E eu fico Eu fico me perguntando Quantos Taiwans Cabe Dentro da China E eles Obviamente Querem ainda Mais esse território Né É aquela É aquela coisa Do império chinês Né É Enfim pessoal É uma ilha Engraçado Né Que Taiwan Fica próximo ali Do Japão Né O Japão Várias vezes O Japão Várias vezes Emitiu alertas De navios chineses Se aproximando ali Se eu não me engano É É É Okinawa Eu ia falar Fukuoka Não Okinawa Esse arquipélago De Okinawa Fica bem Próximo A Taiwan Bem próximo A China E várias vezes O Japão Emitiu alerta também Então O mundo pessoal Está Observando Esse negócio Da China E Taiwan Né Muitos dizem Que a China Vai O próprio Presidente chinês Né O Xi Ele disse Várias vezes Que É Poderia Considerar O uso De força Para reunificar Taiwan A China Taiwan Diz que É Esse presidente O Lai Quando ele foi eleito Né Eu até fiz um vídeo Eu me lembro muito bem É Fiz até um vídeo Falando que Olha A pedra no sapato Da China Porque obviamente Ele se opõe A qualquer A qualquer intervenção Chinesa Ali em Taiwan E qualquer reunificação Né E aí pessoal Muita gente vai falar Né Ah Renato Mas ali também era Do território chinês Aquela coisa toda Evocando a história É pessoal É complicado Parece que até os Os europeus Até os europeus Passaram por ali Os japoneses Passaram por ali É Os chineses Passaram por ali E aí agora É A Taiwan É Essa É Oficialmente Né Oficialmente Faz parte Da república Poucos países Consideram Taiwan Como um território Independente Eu não sei se o Brasil Considera Tá Mas enfim Essa é a Essa é a questão Né É Vamos ver O que que O que que acontece Dessa coisa Né E também Né A gente não pode Deixar de falar Acerca do Donald Trump O que que ele vai Qual vai ser A abordagem Do Trump Em relação A Taiwan E China Né O presidente Taiwanese Está ali É Nos Estados Unidos Né Região ali do Havaí É Mas é Estados Unidos Então A Nancy Pelosi Conversou com ele Por telefone E isso irritou Muito chinês Bom Vamos ver O que que vai dar Deixe aqui nos comentários A sua opinião Quero muito saber O que que você Pensa sobre tudo isso Tá certo Comente aqui embaixo Usa aqui o espaço Para comentários Sobre esse assunto Tá bom Fique na paz Shalom Shalom Mulheritraot Que significa paz E até breve Tchau Tchau